Música 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 A primeira colocação, aí a Mariana, a primeira colocação, aí a Mariana, a primeira da cidade de Varela, vai ter que fazer uma cozinha de recogração, vai ter que fazer a terceira colocação ali, vamos ver se a Laura passou. E aí, a segunda é a categoria de X2, a Mariana da Mariana, a Mariana da Pó, vai ter que fazer a terceira colocação, aí a Mariana da Pó, vai ter que fazer a terceira colocação Obrigado.